Muito bom. Eu estou pegando aqui uma pergunta do nosso grupo secreto. Opa, grupo secreto do Paranormal aqui. Do Múcio de Oliveira. Ele comentou que tem uma história nos bastidores de que o Chico Chever foi convidado para conversar com um comandante, uma autoridade intergaláctica, extraterrestre, enfim. O que você tem a dizer sobre isso? Ele me contou esse caso. Ele já morava em Uberaba. Aí, em determinado dia, o Chico Xavier falou, aliás, o Emmanuel falou com o Chico Xavier o seguinte. Você foi convidado para uma reunião com um comandante estelar. Mas para isto, e isto é fora da Terra, para isto você tem que ficar pelo menos dois dias de jejum sem comer sólidos, de preferência comendo só líquidos, tomando só líquidos, para você se desligar do corpo com mais facilidade pelo fenômeno da projeção astral ou, como nós espíritas chamamos, desdobramento perispiritual. Então, o Chico ficou muito curioso com o que sucederia a partir daí. E na noite aprazada, o Emmanuel tirou-o do corpo e foi levando-o até o planeta Saturno. Foi a visita que ele fez ao planeta Saturno. E ele viu, quando chegou a Saturno, ele viu que numa das grandes luas de Saturno, ele não me disse qual delas, havia uma nave gigantesca, uma nave interestelar gigantesca estacionada numa das luas de Saturno. E era para essa nave que ele estava se dirigindo. O Emmanuel estava levando o Chico para essa nave. E ele perguntou ao Emmanuel, o que eu vou fazer lá? Se você vai conversar com o comandante estelar. E aí, o que eu vou falar? Você pode perguntar o que você quiser. E ele vai responder. Mas como que nós vamos conversar? Eu vou conversar com... Ele entende português? Porque eu sei falar o português. Aí o Emmanuel falou com ele, não se incomode com isso, porque vocês não vão trocar palavras. Vocês vão trocar pensamentos. O que você pensar, ele vai entender perfeitamente e vai te responder. E você vai entender a resposta dele através da linguagem do pensamento. E daí, então, o Chico me disse que quando chegaram na nave, ele falou assim, ela era uma nave tão grande, que eu vou dizer que era uma nave mãe. Porque ela era tão grande, tão grande, que ela rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno. Tão grande que ela era. E aí, quando ele entrou, o Emmanuel foi entrando sempre na frente, ele viu várias pequenas naves e naves médias estacionadas dentro dessa nave mãe. E aí, o Emmanuel o levou para a torre de comando, onde ele se encontrou finalmente com esse comandante. E aí eu perguntei, qual foi essa conversa, Chico? E ele falou assim, olha, eu inicialmente perguntei quem ele era, ele me disse. E a partir daí, a conversa se desenrolou no seguinte sentido. Eu perguntei a ele qual que era a função dele, o que ele estava fazendo ali. E ele me explicou que aquela nave mãe era uma nave interestelar de defesa dos limites do sistema solar contra invasões de civilizações predatórias. E que eles estavam estrategicamente posicionados em Saturno, porque de lá, aquelas naves menores e as naves médias poderiam alcançar qualquer parte do sistema solar em questão de segundos. A partir daí. Foi aí, inclusive, que ele ficou sabendo da existência de determinadas civilizações predatórias de outros sistemas estelares. que buscam conquistar sistemas estelares. E era curioso, porque nessa época, a gente gostava muito de ver com Chico Xavier aquela série Star Trek, que é o Jornada nas Estrelas, onde o Vivaldo, que era meu cunhado na época, ele morava com o Chico. Ele tinha a casa dele ali, junto com o Chico. Na sala da casa dele tinha uma televisão grande com videocassete. E o Chico me pedia para trazer de Belo Horizonte o videocassete do Jornada nas Estrelas. E várias vezes eu via com o Chico aqueles episódios do Jornada nas Estrelas. E ele falava assim, olha, Geraldinho, você pensa que isso é invenção? Não é, não. Tudo isso que tem aí existe aí no universo. Existem esses impérios estelares. Existem essas disputas territoriais. Essas diferenças, porque na série você tem seres humanoides e tem seres de formas completamente distintas dos terráqueos. As mais variadas possíveis. E o Chico falou comigo, existe tudo isso que é assim mesmo. Você tem planetas cuja humanidade está muito longe da nossa concepção. Em matéria de forma, em matéria de associação, de projeto, de civilização. Muito distinto do que nós podemos compreender. E aí, continuando a conversa lá de Saturno, ele disse que perguntou, por final, o seguinte. Ao comandante se ele estava subordinado à autoridade de Jesus Cristo. E o comandante respondeu que não. Que embora ele respondesse também pela proteção da terra. E que neste caso, ele trabalhava em uníssono, em sintonia com Jesus. Ele estava submetido à orientação maior do Cristo, do sistema solar inteiro. Que por sua vez era superior a Jesus. E por isso que ele deu a entender ao Chico que a posição dele era superior. Superior a Jesus. A Jesus. Interessante. Isso é uma bombástica revelação. Então, esses seres se diziam superiores a Jesus. Vou repetir três vezes porque é um negócio doido. Eles trabalham dentro da hierarquia do Cristo do sistema solar. Que é o comandante do sistema solar. Enquanto Jesus é o comandante da terra. Ah, então estamos falando de duas coisas distintas. É uma hierarquia. Uma hierarquia. O Cristo que nós conhecemos como Jesus de Nazaré é o comandante da terra. Da terra. Ele não interfere, por exemplo, em Marte, em Saturno, em Urano, em Netuno. E eles seguiam a esse outro. Que é uma entidade, vamos dizer assim, superangélica. Na denominação católica é mais interessante porque você tem o anjo. Jesus seria um anjo. Na concepção espírita, Jesus é um ser angélico. Então, ele seria um anjo. Mas veja que no catolicismo você tem o arcanjo. Que é o arqueanjo, quer dizer, que está acima do anjo. Que poderia ser, por exemplo, o Cristo do sistema solar. Os arcanjos dirigem sistemas estelares inteiros. Mas você tem também, na concepção católica, o ser afim que está acima do arcanjo. Então, a gente imagina, ele pode dirigir nebulosas inteiras que têm, sob o seu comando, vários sistemas estelares. E você tem o querubim, que está acima do ser afim. Que pode ser, por exemplo, o Cristo de uma galáxia inteira. Muito bom. Mas ele usou esse termo, ele falou que era o Cristo do sistema solar. Do sistema solar. Então, Cristo, na verdade, seria o quê? Seria uma denominação de... De comando. De comando. É, de comando. E aí, digamos assim, essa consciência crística, ela poderia... Ela vai em escalas, em graus de hierarquia. É, em graus de evolução. Porque, na realidade, tem uma pergunta que agora... Não sei se é 540. 540 do Livro dos Espíritos, que na resposta, os Espíritos superiores falam a Allan Kardec o seguinte. Do átomo ao arcanjo, tudo se... Vamos dizer assim... No sentido de sintonia da evolução. Entendeu? Tu... É, a evolução... Existe uma sintonia absoluta, uma ligação maravilhosa do átomo ao arcanjo. Querendo dizer, por exemplo, que até a matéria evolui. O átomo, como a unidade química fundamental, ele também evolui. No livro Consolador, por exemplo, Emmanuel, que é um dos livros do Chico Xavier, que foi publicado em 1950. São várias perguntas com respostas do Chico Xavier. Sobre os átomos, o Emmanuel revela que as individuações químicas, ou seja, os átomos, elas também aspiram a ter sua forma anímica, ou seja, a ter sua alma. Elas também vão evoluir para alcançar a condição de serem espíritos, ainda que rudimentares.